e fala galera começando mais um Daxu vídeo com esse criptomoedas e galera beleza só o Daxu tá começando mais um vídeo aqui para vocês antes de mais nada aí já deixa o like a compartilha já se inscreva tem um sininho para não perder as dúvidas qualquer dúvidas aí nos comentários Vem comigo vem com o Daxu galera aí olha só vou voltar a trazer aqui um vídeo sensacional aí para a gente tá aprendendo aí a como deixar as nossas BNB Stakes e ganhar os rendimentos aí sobre elas então vou deixar já já quem não viu os vídeos recente do Daxu ontem eu trouxe aí o nove em um airdrops airdrops sensacionais trouxe também o top 10 sites para a gente tá faturando aí bitcoins de criptomoedas bem rápido vem sendo aí com esses plataformas fantásticas trouxe também pagou três airdrops que pagaram aí certinho e também trouxe o airdrop da Vox Fares e da safe universo façam aí que tá vala a pena e aqui o passo a passo tutorial completo da Odisseia Libre galera passo a passo aí para vocês que estavam com dúvida é só assistir aqui eu saquei mais de 1762 reais e mostrei tudo até chegar na conta bancária então já vai e confere aí não bora para ouvir então aqui na Bairro assim né ou Binance aí é tanto faz aí eu gosto de chamar de Binance às vezes estamos de Bairro aqui na Binance é aqui na opção de Finanças nós temos uma opção que é Binance e Arne então aqui nós temos a plataforma de investimentos completa a gente clicando aqui olha só o que nos acontece nós temos aqui algumas opções de investimentos aqui dentro da própria plataforma temos o período flexível galera o que acontece o flexível aqui e quer dizer que você consegue aí se você investir agora a qualquer momento você pode estar fazendo a retirada não é obrigado tá é por determinado tempo né no período flexível nós temos algumas opções como flexíveis savings poupança flexível temos o launchpool né que eu já trouxe aí a gente fez aí com a alianzuorda né até lm e tem aqui o BNB Valt que é aqui onde a gente vai estar fazendo um vídeo sobre hoje é esse danado aqui e temos aqui o período fixo né esse período fixo é um de você se você colocar suas moedas aqui aí você vai só vai conseguir retirar com determinado tempo por exemplo aqui período de sete dias você vai ter 6.31 por cento em APY lembrando que sete dias você colocando hoje você não consegue tirar mais essas moedas antes de sete dias não você só consegue daqui a sete dias poder retirar então aqui diz que é período fixo é fixado e aí tem aqui aqui várias formas né de poupança fixa staking atividades staking de eth 2.0 e tem aqui também produtos de alto risco né é staking defy investimento duplo e liquid swap então olha só aqui nós hoje nós vamos trabalhar aqui é nesse produto aqui o BNB Valt olha só eu clicando aqui tem vai aparecer essa opção que é como está tendo a launchpool aí da TLM ele já dá essa informação aqui também é só stake olha olha só o detalhe como é muito interessante e é muito show veja só aqui além de a gente deixar ela já stake para ganhar o próprio BNB como está tendo a launchpool da TLM a gente também ganha TLM galera então aí é dois em um além de você ganhar já a própria BNB você vai ganhar a moeda que está aí no launchpool que no caso aqui a TLM então olha só vai deixar suas moedas em aqui em stake e ela vai vai estar aí tendo o rendimento como se fosse uma poupança né o que você tem aqui ele vai ser convertido aí é infrações de BNB que vai estar como se fosse o rendimento do que você tem investido e além disso aqui nós vamos ganhar também rendimentos da moeda TLM que eu vou mostrar aqui a vocês no caso é eu coloquei antes de ontem aqui já tá contando como se fosse já dois dias aqui em stake né então vamos ver aqui uma coisa ó então eu deixei esse valor aqui em um dia porque aqui tá em dois dias né eu ganhei 3676 dividido por 2 ó em um dia foi esse valor aqui ó se você deixar 24 horas né é você vai receber aqui 1838 satoshi de BNB e de TLM durante o dia tem aqui o histórico da distribuição com esse valor que eu que eu coloquei aí de 1.001 de BNB eu tô tendo esse rendimento vai depender da quantidade que você colocar de BNB também certo quanto mais mais rendimento você vai ter de ontem para hoje eu ganhar 0.18 de TLM então aí além da do BNB eu ganhei essa quantidade aqui de TLM só porque eu estou aí fazendo este e detalhe importante galera aqui vocês conseguem tá tirando o valor a qualquer momento não tem isso de que tem que esperar não sei quantos dias xô 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 e xá xá não ó se você quiser tirar agora esse valor é só remover este que eu vou já tirar mas eu vou mostrar aqui algumas informações são interessantes ó o que é o BNB vault é um provedor de rendimentos em BNB ao depósito da BNB você participa do launch pool savings staking DeFi e outros projetos e ao mesmo tempo ganha recompensas então só em você deixar em stake você pode estar participando aqui ó de várias formas de ganhos ó quais são as fontes de recompensas do BNB vault as recompensas do BNB vault são acumuladas através do rendimento de diferentes projetos no momento os projetos incluídos no BNB vault são savings né poupança launch pool staking DeFi quando o BNB vault começará a calcular as recompensas então olha aí ó o BNB vault permite que você participe de múltiplos projetos ao mesmo tempo os cálculos do rendimento e do juros são feitos separadamente de acordo com as regras de cada produto e quando começa a distribuição dos lucros do BNB vault então olha só isso aqui é bem interessante ó ao depósito da BNB as recompensas o rendimento dos usuários serão distribuídos a partir do dia seguinte então olha só se você colocar hoje né aqui vai continuar zero porque o rendimento só vai aparecer depois de 24 horas então você deixando aqui 24 horas no dia já parece que você ganhou aqui um saldo certo e também do launch pool que estiver e quando se iniciam os cálculos dos ganhos de produtos da poupança savings após a transferência para os seus usuários receberão juros de poupança e o rendimento será calculado no dia seguinte então assim que a gente fizer aqui ó o remover este que vai ser calculado aí o valor que ele vai receber de volta Ok então aí você colocando aqui hoje no outro dia já tem rendimentos aí para você de boa sem você perder nada sem você gastar nada se você tá com suas moedinhas parada aí na baile assim é melhor deixar ela aqui no steak porque pode você precisando para tirar qualquer momento e ainda está ganhando aí então olha só eu vou tirar aqui para mostrar vocês ó é só remover se você quiser colocar vem aqui eu em steak e vai aparecer a quantidade máximo para colocar eu vou remover aqui vou mostrar a vocês ó remover este que eu quero remover aqui o máximo aí aquele diz aqui que para remover né tem duas opções aqui ó o máximo de um bnb pode ser resgatado diariamente o valor de resgato será entregue hoje ou se você quiser fazer uma quantia resgatado será enviada amanhã né se for mais de um bnb aí não só colocar aqui eu li a cor dos termos confirmar ó ó foi removido e vamos voltar aqui na minha conta e aqui o bnb já está na minha conta show de bola se a gente voltar lá agora ó é só apertar aqui um steak ou se você quiser colocar aperta máximo ó ele vai aparecer aqui você quiser colocar em steak é só apertar aqui ó em steak e ele vai aparecer aqui ó para você colocar a quantidade que você quer colocar máximo aceita os termos e confirmar então feito isso ele já vem aqui para o balanço né e já está aí é rendendo aí a nossa poupança na bnb galera então aí muito top mesmo então espero que vocês deixem esse like para tá ajudando o da film compartilhe se inscreva ativar o sininho e falou horas e aí